Achei um bom amigo E me purifica e guarda para si Consolador, amado, meu protetor do mal Solicito de mim, eu tomo assim Dos vales eu viro a estrela da manhã Escolhido dos milhares para mim Consolador, amado, meu protetor do mal Solicito de mim, eu tomo assim Dos vales eu viro a estrela da manhã Escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas que entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva ação por coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales eu viro a estrela da manhã Escolhido dos milhares para mim Consolador, amado, meu protetor do mal Solicito de mim, eu tomo assim Dos vales eu viro a estrela da manhã Escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um mulher de fogo que me protegerá Até que venha-me o tempo de morrer Ao céu então voando sua glória eu terei Onde a dor e a morte nunca vem Dos vales eu viro a estrela da manhã Escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Consolador, amado, meu protetor do mal Solicito de mim, eu tomo assim Dos vales eu viro a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 O escolhido dos milhares para mim